Muito bem, rapazadinha, The Gangsters, uma batatinha deckbuilder roguelike com sistema de timeline. Vamos lá, rapazadinha, tô sem batata 3D, sem batata 2D, eu tô aqui gravando pelo notebook. Um dia, um dia eu vou falar pra vocês tudo que tá acontecendo na minha vida. Não é uma puta bagunça, uma puta bagunça, mas hoje vai ser só a minha voz, rapazadinha. Vamos jogar esse jogo da batatinha louca como é que funciona, mano. O Brasil virou a Venezuela. Bolsonaro contratou a batata gangster, a batata gangster para eliminar os criminosos. Ué, mas gangsters não são criminosos? É porque são os gangsters capitalistas contra os gangsters, os vgangsters comunistas. Muito bem, aqui a gente já escolhe o caminho e esse jogo tem um sistema interessante deckbuilder. Vamos mostrar aqui, ó, vamos escolher aqui, vamos pegar esse aqui, Easy Combate, recompensa adicional. Vamos lá, mano, vamos que vamos, rapazadinha, devagar e sempre, né? Bom, o jogo, ele não tem sistema de mana, ele tem sistema de timeline. Então tá vendo essa timeline aqui, ó? As bolinhas vão andando aqui, quando chega nessa barrinha, a carta ativa. Então esse bebezinho aqui, ele vai dar 3 de dano em mim, todo mundo vai andar aqui, ó, e quando chegar aqui, ele vai me atacar. Aí, tem um sistema de velocidade, alguns bebezinhos são mais lentos, outros são mais rápidos, né, mano? E as minhas rápidas também, as minhas rápidas, ó, as minhas cartas também tem isso. Então vamos, por exemplo, usar aqui o Intimidez, que tá 5 de dano, vamos dar dano nesse bebezinho aqui, ó. Então tá vendo aqui, ó, a minha batatinha é mais rápida, já atacou, coisa boa. Aí quando chegar aqui, eu posso selecionar outra carta, e aí vai que vai, mano. Aqui tem um vaso no meio aqui, ó, quem chegar aqui primeiro ganha 2 de armadura. E aí o vaso vai quebrar, aí depois ele tem que segurar de novo o vaso ali, e aí vai rolar todo o esquema novamente, tá ligado? Eu tenho alguma coisa que dá. Ó, esse aqui me dá um cu, o cu aumenta o power de algumas cartas. Então vamos usar o cu já pra ganhar um, né? Vamos usar o cu pra gente poder dar um champion, né, mano? Que cu é bom demais. Ó, os bebezinhos ativaram agora, ó. Eu nem vi se eu ganhei armadura, acho que eu tinha ganhado sim, mano. Ó, eu tô com um cu. Acho que o cu aumenta o dano. Mas não é de todas as cartas, algumas cartas só, né? É, eu vou usar, já que esse bebezinho vai me dar 4 de dano, se bem que eu acho que ele vai dar 4 de dano antes dele, antes de mim. Antes de eu conseguir chegar aqui, né? Mas, ah... Na verdade, eu vou dar Intimidez e vou matar essa bosta logo, mano. Ele vai usar um buff agora e vai aumentar a velocidade dele, ó. Que perigo, papai. Que perigo, papai. Já vamos usar... Ó, isso aqui, ó. É... Chronicle Anger, é o pimentão, mané. Dá 7 de dano, gaste 1 cu para aplicar um Exposed. Aumenta o dano recebido por 50%. Ah... Caraca, o pimentão com o cu é bom, hein, mané? Eita! Tá, vamos matar esse bebezinho logo? Eu vou tomar 4 de dano na fuça aqui, mas whatever, bro. Eu confesso que esse sistema aqui é... Tipo, ele não é confuso. É um sistema bem... Tranquilo, tá ligado? Eu só não sei se é legal. Vamos jogar e descobrir também, né, mano? Já vamos usar já o... O Franken Anger aqui, ó. Fura do pimentão, louco! Toma-te! Então ele tá tomando mais dano agora. Só tô com o Taunt, infelizmente, né, mano? Então eu vou ter que usar o Stout aqui mesmo. Que é o Shield. Mas é interessante que tem uma... Os personagens, ele tem limite de Shield. Então, como tá 4 barra 12 aqui... Eu não consigo passar de 12 por enquanto, né? Então meio que whatever. Tá, ele tá tomando dano... É, ele vai tomar 50% mais de dano. Então se eu der 5 de dano aqui, ele vai tomar quanto? Tomou 7. Certinho 7, né, mano? Ok, rapazadinha. Escolha com sabedoria. Então é o famoso deck shield... Deck... Deck shibas. Deck shiba rugpins, né, viado? Vamos o quê? Cucunize? Ganha 5 de armadura. E gasta 1 cu pra ganhar 4 de armadura. Uh, isso aqui dá armadura pra cacete se você tiver cu, hein, mano? Tank top. Ganha 1 de armadura quando usar uma carta de ataque. Ah, legal isso aqui, hein? Tem Peekaboo! Isso aqui é o quê? Um Bob Esponja? Dá 6 de dano e ganha 3 de armadura. Uh, isso aqui parece ser Pog, viado. Ataque e defesa. O meu favorito. Tá, minha batatinha já levou um damage aqui, né, mano? Coisa boa. Ah, eu posso escolher mais uma carta depois de... De vencer uma batalha. Então tem a recompensa da batalha e tem a recompensa pós-batalha. Deu pra entender? Não, né? Claro que não, mano. Pegou! Isso aqui pegaram o legumão, mano, né? Dá 2 de dano. Gasta 5 Cus! Pera, dá 2 de dano 8 vezes. Boa, até eu ter 5 Cus, mano, né? Ganha 1 cu. Se você não tiver nenhum cu, ganha 3. Ah, e se eu fizer a beijo do cu? Rapaziadinha. Será que é Pog, amba? Não será que é Mememba? Aqui liberou? Ah, eu achei que ia liberar essa batalha aqui, mano. Então acho que vai ter tipo um Elite. Eu vou escolher algumas batalhas e aí tem um Elite Zatas, né? Provavelmente. Então esse aqui me dá 3 de vida máxima. Isso aqui. Eu posso dar uma preguiça numa cara do meu deck? Vamos pegar esse aqui. Aí, tipo assim, se eu vencer a batalha. Meu Deus, mano. Tem um puta abobrão aqui, viado. Jack Arba. Jack Arba? Jack Arba, mano. É uma abóbora isso aqui? É, né? Eu sou gay. Ninguém avisou. Ele tem um guardão bonito, viado. Caracas. Caracas. Vamos prender esses bandidos. Vai, mano. Dá 7 de dano? É, vamos usar armadura aqui, né, viado. Eu posso usar o do cu também. Vamos usar armadura primeiro. Vamos usar armadura primeiro que eu vejo que tá vindo pesado, tá, mané? Será que eu uso mais armadura? Não. Eu acho que eu vou usar o cu. Tá ligado? Ah, tem 6 de dano e 3 de armadura também. Tá, eu acho que eu vou... Esse Jack Arba, ele é mais lento. Eu vou tentar matar esse bebezinho aqui atrás primeiro. Tá ligado? Ah, ele é bem mais lento esse bebezinho. Bem mais lento. Eu posso usar mais uma carta aqui, né? Cara, eu vou de... Puta, mas até matar aquele bebezinho ali, mano. Acho que eu vou ganhar... Eu acho que eu vou de cu. Será que eu vou de cu já? Eu vou de cu logo. Eu vou de cu logo. Só que... Eu compro carta devagar demais, né? Eu acho que eu preciso de mais... Ah, agora... Descartou e comprou de carta de novo? Ué. Ah, tá. Quando passa aqui o round todo... Quando chega aqui de novo, ele descarta tudo e compra de novo, né? Ah... É, eu sou gay, né, mano? Vocês sabem, né, rapaziadinha? Você é muito gay. Tá, então aqui, teoricamente... Não, acho que... É sete dano, sete dano de qualquer jeito, né, mano? Só que ele vai gastar... Eu quero dar o exposed na... Na abóbora. Então, eu vou matar esse aqui lentamente mesmo. Vou matar com intimidação. Aí depois de só mais uma intimidação, eu mato ele. O problema é que eu tô tomando damage de full, né, viado? Nossa, ele... Ah, ele se defendeu, mané. Safado. Safado. Puta, agora... Agora ferrou, pô. Porque agora... Agora aguenta coração, né, mano? Late coração, cachorro. Late coração. Cara, amei, pô. Vou usar taunt então, pô. Porque os dois vão me atacar, mané. Tomar seis de dano. Vou conseguir usar o taunt antes deles aqui, ó. Tá, eu vou... Mano, eu não sei o que fazer. Eu vou usar um timidation de novo aqui nesse bebê. Tomei. Ai. Ai, tomei. O... O dev podia melhorar as animações. Podia ter umas animações pras cartinhas mais maneiras, assim, umas coisas a mais, tá ligado? Ah, pshim. Yow. Tá ligado? Quando faz um... Pou. Ai. Sabe? Ou não. Tá, vamos tentar matar essa bostinha aqui. Tá, o meu boneco é bem mais rápido que eles. Beleza, matei o Bob Esponja do Inferno. Agora... Vamos de cu de novo, eu acho. Não vou de taunt. Vou de taunt que esse bebêzinho dá bastante dano nessa abobrinha aí, mano. Ó, três vezes três, tá vendo? Safado esse bebêzinho, safado. Vamos usar mais um taunt. Vamos mais um taunt, aí não vou tomar muito dano. Tá, 20 timidation full. Eu tô com três Q, mano. É, eu tenho que bater nele, porque, assim... Eu tô meio de dano ainda. Vai dar três vezes três de novo? Caramba. É, eu tenho que usar uma armadura full, mano. Não tem jeito. Tem intimidation nele. Caraca, o meu bebêzinho tá vindo entrar em rádio, mané. Tá, vamos dar o... Vamos gastar um Q aqui pra dar um expose nele. Tomate. E agora o intimidation. Ganha mais um Q aqui, né? Vamos dar um intimidation. Tá, dá certo de dano. É, mano. É... Vou defender. Ai! Três, três, dói, né, viado? Tá, ele tá com dois de vida, é só matar, né? Nice, beleza. Dá pra aumentar a velocidade da batalha no... No menu? Mas eu não sei se eu boto em 2x, mano. Será que vai ser pó que eu boto em 2x? Bê, 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 bê. Ó, se você chegou até aqui no vídeo, se inscreve, dá o like, dá o hype e já comenta batata louca! Só pra dar aquela engajada do vídeo sem batata, né, mano? Mas eu tô... Eu tô no jogo, entendeu? Então não preciso de batata na tela. Eu tô no jogo, pô. Isso aqui dá 13 de dano, mas é mais lenta a carta, ó. Pô, 13 de dano deve salvar a run, mano. Mas é frágil também, ó. Levar dano para a ação de acontecer. Ah! Puta, velho! A carta é boa, mas se eu tomar um dano, ela para, né? A da... Seja de dano, aplica dois de wiki. Aumenta o dano dado por 50%. Cara... Complicado, hein, velho? Vou te falar a verdade? Eu vou arriscar isso aqui, mano. Mas eu precisava dar uma curadinha a champion. Não vou mentir pra vocês, não, mano. Isso porque foi a batalha fácil, né? Tá, vamos dar um upgrade. Deixa eu ver. Se eu der upgrade no... Pô, isso aqui do cu... Vou ganhar quatro cu, né? Tá. Ah... Puta, eu queria ver os outros, pô. Ah, tá. Só que eu quero dar o lado de fora. Isso aqui me melhorar dá quantos de dano? 18 de dano? Tá. Vou confiar... Vou confiar no abobrão. Se o abobrão for meme... Rapaziada. Pode abrir um evento. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo curar aqui, mano. Que a situação não está pog. Meu Deus, o que é isso, mané? O que é isso? Omar? A Tita, inspector? O que está acontecendo? Fala, meu Omar. Tudo bom, bebê? Mais 20 de gold. 20% de chance de combate. Saia daqui. Meu Deus, que fruta é essa? Que legume é esse, mano? Comenta aí nos comentários. Puta, bebêzinho feio. Não, não quero gold, não. Gold é pra quê? Será que dá pra procurar com gold, bá? Então, isso aqui aumenta a vida máxima, né? Ah, não. Tá bloqueado, né? Eu tenho só... Ah, entendi. Se eu for nessa batalha, eu libero esses negócios aqui. Se eu for nessa... Ah, libero também. Ah, então fuck you. Fuck whatever, né, mano? Fuck whatever. Cara, eu vou nascer aqui, então. E aqui talvez dê pra curar. É que isso aqui é aumentar a vida máxima, né? Mas o que adianta... Mano, do que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Tá, cebola roxa é insana, hein, viado? Acho que eu peguei um elite aqui, hein? Que isso, viado? Juliet Elanagan. Tá, era ofensivo. Esse inimigo vai atacar. Beleza, 18 mais. Quando perde 18 de HP, antes de completar o ciclo, cancela a ultimação. Ah, tá. Se receber dano, aplica 1 de sharpness para o player. E o que é sharpness, meu Deus do céu? Eu acho que é velocidade, mano. Eu tô falando muito humano ultimamente. Acho que eu vou começar a falar brother. É... É muito meme, brother. Tá. O que eu posso fazer aqui, mano? Acho que eu tenho que defender. Minha vida tá bem baixa, né, cara? Eu tenho Q e drawcard. A velocidade é 77. Ela não é tão... Não entra assim, não. É, 6 de dano e armor, né? Vamos começar assim. Eu vou passar aqui primeiro... Ah, tá. Me deu sharpness. Aumenta o dano dado... Aumenta o dano levado por 1, né? Não é isso? Puta, que perigo, hein? Que isso? Eu vou ganhar 2 de armadura aqui, né? Mas eu vou... Acho que eu vou acumular Q. Se bem que eu não tenho carta que usa Q direito, né? Vou pegar um Q. Ai! Vou pegar um Q e comprar uma carta. Tá, intimidação. Ah, não. Pera aí. Aumentou o meu dano dado mesmo. Eu achei que era dano levado, mas era dano dado... Então ela tá me bufando, então, pô. Beleza. Ela não é tão roubada, não. Só preciso sobreviver, então. É isso? Vamos de armadura. Ah, tá. Quando eu pego uma carta com 3 bagulho aqui, eu aumento a minha velocidade, basicamente, né? Com 125 aqui. Então algumas cartas vão mais rápido, todas vão mais lenta. Entendi, mano. Ó, tem isso aqui. Isso aqui é bom, hein? Eu acho... Se bem que se eu usar isso aqui, fica 75 igual dela, né? Mas... É, acho que eu tenho que usar isso aqui quando o inimigo não for me atacar. Tá ligado? Aí é o pod. Vamos usar mais uma armadura dessa aqui? Ela me atacou já, né? Mas se bem que dá tempo, eu acho. 18! Meu amigo, Charlie Falkenbar. Tomei, hein? Ai! Que isso, mano? Eu fui empalado. Empaladinho XD. Não, não tomei 18 não, mano. Pô, pior que eu vou... Ah, eu não consegui usar aquela carta lá, né? Daria pra usar agora, mas enfim. Dá 10 de dano e gasta um cu pra deck exposed. Beleza. Vamos deck exposed nela. Safada! Vai ser cansenada! Tá, tô tomando mais dano, né? Dá 10 de dano e 3 de armadura. É, meu dano tá alto por causa do sharpness ali, mas... Eu vou... Tô indo de mamas também, né, viado? Ó, não tem uma casa de ataque aqui, ó. Mamei! Ah, ela tá dormindo agora. Tá, vamos comprar uma carta. Ah, se bem que ia coisar agora, né? Já ia resetar o ciclo já. Tá. Nossa, só veio carta... Ah, não, 10 de dano. Beleza. Beleza, beleza, beleza. GG, GG. Nossa! Mano, eu tô com 18 de vida. Eu vou mamar, bá. Inimigo perde 2 de friends. Aumenta a base da velocidade por 30. Ah... Pera aí. Então, acho que o inimigo perde velocidade, é isso? Ganha um cu quando recebe dano. Aplicador já exposto pra todos os inimigos. Gasta 3... Gasta 3 cus. Também aplica 2 de wiki, que diminui o dano. Ah. Isso aqui é pra poder gastar o cu, né? Mas não sei se vale a pena, velho. Sinceramente. Não sei se gastar o cu assim à toa vale a pena. Ué, que isso? Ganhei vidinha? Ah, vidinha máxima, né? Beleza. Deu mó zoom do nada. Calma, venha devagar, deve. É combate normal. Mais 5 de HP máximo, velho. Mais 5 de base speed. E... Recebe um gadget. Ah, acho que deve ser relíquia, mano. Cara, eu vou mamar aqui, né? Se eu não conseguir curar, vai ser Fs Aras in the fucking ass. Mas vamos que vamos, rapazadinha. Se inscreve e dá o like. Meu irmão, cadê a live? Calma que a live tá voltando, rapaziada. Calma que tá voltando a live, pô. Confia. Mano, esses bichos são muito feios, velho. São feijão? Que isso, mania? É tipo a tataruga ninja, mano. Não sei porque eu lembrei do meu avô Alcotra. Não parece um avô Alcotra? Ai, meu Deus. Que vontade de dar uma mamada. Tá, mano. Já vamos começar com o Q já, tá ligado? Q champion. É... Intimidation. Eu vou... É, eu vou ganhar armadura aqui. Não, na verdade eu não vou ganhar, não. É, cara. Vamos tentar matar o do meio primeiro. Sei lá. Eu já tô tomando dano full aqui já, né? É... Eu preciso matar alguém. Tomei que eu ganhei armadura aqui, né? Isso dá uma ajuda. Nossa, aí ganhou sharpness. Vai dar mais dano, né? Beleza. Mais um Intimidation. Eu acho que eu faço aqui, mano. Beleza. Beleza. Não para de falar beleza. Falar beleza é bom demais. Matei um. Matei um. Agora... Ó... Eu não tô com o Q suficiente pra dar o Wicked pra todo mundo aqui, né, mano? Mas... Mas... É, eu vou ter que usar o Taunt aqui. Vou ter que usar o Taunt. Porque eu vou ganhar dois daqui. Eu tomei dano. Do que é aqui, viado? O inimigo... Ué... Buff. Matar um Triplet garante um Power pra um... Another Brother. A próxima vez. Ah, tá aí. São triplos, né? Tríplicas. Então se eu mato um e ele dá Power, é isso? Oh my God, man. É, eu acho que eu posso fazer o Exposed aqui. Já que eu vou... Coisar, né? Ó... E aí, mané? Sei lá, mano. Tinha que usar isso aqui. Só que eu vou levar Damage, né? Quem que vai atacar esse bebezinho? Mas talvez eu consiga usar na próxima. O que eu posso fazer aqui é... É, dá seis de dano e seis de armadura. Três de armadura, na verdade, né? Tomei. Tá, se eu usar isso aqui... É sete e cinco. É mais rápido que ele ainda, que ele tá com sessenta. Mas será que consigo ultrapassar ele e dar o Damage Full? Vou ter que arriscar, mané. Eu não tenho nada que dá dez de dano aqui, né? É... Se eu usasse que eu vou ganhar um cu só, né? Essa carta é meio meme. Eu tenho que usar essa primeiro e depois usar a outra que me dá cu também. É, fim... Mano, vou arriscar, viado. E... Mamei. Como se eu fosse flor... Você me cheira... É, mano. Fala mal do joguinho da batata, mané. Mas eu fiz a build errada também, mané. Pô, fiz a build ameimizada também, viado. Puta, velho. Mas o shield ainda. Ele se recuaza a morrer, mano. Tá, ele vai morrer agora. Vai morrer agora. Beleza. Falta só aquele bebezinho. Tô com doze de vida, mano. Esse aqui é o famoso F-Champion. Não tem jeito. Tô com o Sharpen ainda, esse bebezinho. Atacando o Foo. Tá, eu tenho isso aqui, né? Raiba crônica. Vai dar o exposed nele. Nossa, ele... Nossa, ele morreu. Nossa. Ele morreu? Ok, mané. Inmigo perde friends. Dá dois de dano. Gasta cinco cu pra dar dois de dano oito vezes. Cara, mas esse aqui é lentão, né? Usar uma carta dá um de dano aleatório. É, eu acho que se eu jogar... Se eu mamar aqui... E... Vou pegar isso aqui, né? Mas se eu mamar aqui... É... Fazer outra build, mano. Ganhar dez despedes a cada três ciclos. Uh... Talvez... Talvez focar nas relíquias é melhor que focar em carta, hein, mano. Ah, peraí. Acho que dá pra... Ah, dá pra curar aqui. Calma. Calma. Sebed. Sebed. Cura full, cura full. Ah, cura full, mané. E tem um tanquinho também, que é metade só. Ah! Peraí. Aquela tomate tava de chuteã? Ah, que isso, gente? Meu Deus, eu dormi no bordel de tomate. Gostoso. Eu gosto. Já experimentou o molhinho do tomate, rapaziada? Eita. Não, beleza. Eu tô full live. Tô chorando à toa aqui, mano. Que próxima run aqui, pô? Vamos ganhar na PRI! Na primeira do dia. Tá, eu acho que tem mais alguns eventos só pra poder ir no Boys. É... Bandeira trans aqui, né? Acho que tá faltando a parte branca da bandeira. Tá, mano. Eu vou fazer o seguinte, viado. Eu vou de aumentar a base speed e é isso. Mas vou focar agora em não perder tanta vida, velho. Meu Deus, o que é isso? É a PT raba louca! Gebedaia. Grande Gebedaia, mano. Na cada ciclo ganha em sharpness e sturdy. Sempre que você jogar a sexta carta, aplica expose para o jogador. Beleza. Esse bebezinho é bem chatinho, hein, mano. É, já vamos começar já com o cu já, tá ligado? Com o full? Com o full? Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu consigo no menu aqui? Settings. Eu já vou botar em 2x aqui, mano. Que o bagulho tá ficando louco, tá ligado? O bagulho tá ficando louco. E é isso, rapazes. Vocês sabem que eu tenho o cérebro do Tik Tokerson, né? Vocês sabem. Vocês estão ligados, né, viado? Tá, eu preciso de 5 cu pra gastar isso aqui, mano. Então vamos... Ah, eu podia começar com isso aqui também, né? Dá expose e 3 de cu pra todo... 3 de wiki pra eles. Full? Ou será que eu seguro 5 cu? Quer dizer, é 2 de dano 8 vezes. Dá 16 de dano, basicamente, né? Se combina na build de sharpness também, eu acho. É 16 mais 2. É pouco. Eu vou usar isso aqui. Então eu vou aproveitar o... Que eu tô com o cu full. Ai! Olha lá. Com o full, diminui o dano deles e eles levam mais dano. Tentar matar esse de trás primeiro. É, com 2x o bagulho fica mais louco, mano. O bagulho fica mais louco. Ah, tô sem cu aqui, né? Intimidação. Tá, vamos pegar esse aqui. 6 de dano na armadura. Tomei. Tá. Matar esse tomatão louco logo. Tá, onde já foi? Agora! Vamos usar uns shieldão também? Tauntzão? Ó. É, eu consigo usar isso aqui, mano. De 8 de dano, né? Nice. Ele vai só usar escudo. Tomou? Tomou? Nossa, tomou 23 por causa do... Exposed, filhão. É, jogar em 2x é meio ruim, não dá pra ver o número direito, né? Peraí, Dev. Ou Dev. Venha devagar, Devceta. Que é isso? Venha devagar, Devceta. Tá, tô cheio de armadura aqui, né? Eu posso só atacar ele full, eu acho. Até resetar o ciclo. Se eu usar... Eu vou ter o gagejar, viado. Tá, ele tá quase morrendo já, né? Que eu posso fazer o seguinte, bá. Ah... Eu não vou conseguir 5 cu com isso aqui, né? Foi difícil conseguir 5 cu, hein, mano? Foi uma vida real, filhão. É. Já difícil conseguir 1. Nossa, meu irmão, piadinha de bom, né? Tá, vamos diminuir o ataque dele aqui, pelo menos. Vamos dar intimidation. Beleza, é isso, mano. É isso, rapaziada. Quem tem fome, tem sede também, sabe? Vamos dar ataque à armadura. Quem tem fome, tem sede também. Mamou já a beterraba. A beterraba é memizada, pô. Puta beterraba meme. Ganha 1 de cu quando leva dano. Acho que eu pego isso aqui, mano, né? Tá ligado? Que aí eu vou ter cu full. Não sei. Teoricamente, eu vou ter cu full, né, mano? Ganhei base speed. Nice. Nice. Beleza, mano. Mais 2 eventos, né? Ah, lojinha! Mas eu tô pobre, mano. Dá pra comprar alguma coisa? Será, bá? O que é isso aqui, velho? Ah, pra remover carta. Isso aqui é pra dar um upgrade na carta. Mano, que legume é esse? O que é isso? Tá podre. Joga fora. Tá. É uma pira? Não sei, mano. Não sei. É, pira com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peitos. Coisa boa. Tá, tem outra dessa aqui, né? Ganhamos de armadura quando usa uma carta de ataque. Ganha 4 cu, perde 4 de HP. Posso remover uma carta. Ah, vamos dar uma upgrade numa carta. Cadê a cartinha que me dá cu? Se eu dar upgrade isso aqui, é quanto? Dá... Ué, não dá nenhum upgrade? Não dá mesmo? Exatamente a mesma coisa? Memizadas, hein? Bebizadas. Aumentou a velocidade. Entendi. Aumentou a velocidade dele. É... Tá, ganha 1 de cu. Aumentou a velocidade também, né? Isso aqui melhorado é o quê? 3 de exposed, 3 de cu. É... Raiva crônica. Hoje dando... Gastou 1 cu pra dar 2 de exposed. Cadê a carta que me dá cu? Ganha 1 cu, compra 2 cartas. Isso aqui é legal. Isso aqui melhorado fica bom, hein, mano? Isso aqui melhorado fica bom também, né? Deixa eu ver. Não, só aumenta a velocidade só. É, as cartas que se não roubaram só aumentam a velocidade. Engraçado, né? Cadê a... Essa aqui? Ah, aumenta a velocidade também. Cara... Ah... Assim... Cadê aquela carta do cachorrinho? Essa aqui, né? Ai, 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 ai. Tá, eu vou bufar essa aqui. Eu acho que do cachorrinho vai ser meme. Eu acho. Sou gay? Não sei. Tinha relíquia ali, mas era 90 de dinheiro, né? Então não vai dar em nada, velho. É... Beleza, né? Agora é só uma batalha mais difícil aqui, né? Combate hard. Ah, eu posso pegar a vida máxima ou... Gadget. Eu quero o Gadget. Eu quero o Gadget. Ah, eu tinha que pegar no Gadget. O que que faz o meu Gadget mesmo? Que eu não lembro, velho. O que que faz o meu Gadget? Ah, tá aqui, ó. Um de cada combate ganha 5 de gold. Ganha 10 de speed a cada 3 ciclos. Ah, beleza. É, meu. É, meu meme, né? É, meu meme. Meu Deus, a berinjenona! Que isso? A berinjenona quer acabar banhado aqui. Tá, quando... Quando perde HP... Hits... Suffer... But Guards harder. Hã? Ah, tá. Quando perde... Não, quando perde... Ele bate fofo. Tá ligado? Soca fofo. Só que ele aguenta mais. É... É, já vamos começar com o Q já. Q-Fu. Q-Fu. Tá ligado? É... Ganha um Q. Compre uma carta. Compre intimidation, né? É, mano. Não tem muito o que fazer. Eu posso usar isso aqui, mas vou gastar meu Q todo. Então, eu vou só usar taunt. Que é pra defender. Ele vai me dar 10 de dano aqui, né? É... Ok. Eu tenho isso aqui, ó. Eu vou usar isso aqui pra ganhar Q sempre que eu levo ataque, eu acho. Só que ele vai me atacar primeiro, né? Beleza. E aí me sobrou o quê? Não sobrou muita coisa, não. Armadura. Que isso? Calma. Tá, ó. Eu vou usar o Kog agora. Dá 2 de dano, mas... 2x8. Tomat. Nossa! Peraí. Ah, tá. Então, é bom bater nele pra... É porque se eu bater nele quando a gente estiver defendendo, aumenta o escudo, né? Acho que é isso. Então, já vamos usar o abobrão de 2 de dano. Tomat. Beleza. Vai dar 4x2 agora, né? Eu tô com um Q. Um Q só? Bah, mas... É, jogando X é meme, viada. Pô, rapaziada. Jogando X é meme isada, né? Tá meio meme. Tem 4x, meu Deus do céu. Eu vou botar em um X mesmo, viada. Não é tão lento, não, um X. É só porque o... Não. TikToks não batem, às vezes, na porta. Vocês estão ligados, né, mano? Tá, vamos dar 6 de dano, 3 de armadura aqui. Ouch. Ganhei Q, pelo menos, né, mano? E tô mudando do quê? Que eu nem sei. Tá, eu vou... Acumular um escudo aqui. Nossa, ele tá com 7 de escudo, né, mano? Tá chato você beber, hein, mano? Tá chato. Ó, meu base speed aumentou, mano. Funcionou o bagulho lá, né? Tá, isso aqui vai me dar um Q só. Acho que eu devia ter dado pro Gred nessa carta aqui, viada. Mas tudo bem. É... Eu não tenho 3 Q, né? Na verdade, eu vou ter. Eu vou usar isso aqui. Ah, não. Droga. Eu achei que ele ia me atacar primeiro. Mamadas em 10. É, eu vou acumular um shield aqui também. Vai ser o jeito, viada. Vai ser o jeito. O que é isso aqui? Ele vai fazer alguma coisa esferentona, hein, viado. Não gostei disso, não. Não gostei disso, não, mano. Já vou mudar um expose nele aqui. É, ele vai fazer alguma coisa, viado. Não gostei. Vamos usar uma armadura. Não, não. Pera aí. A armadura vai ser ruim. Time deixe, mas vai ser o jeito. Ah, ação cancelada. Ah, eu cancelei a ação dele. Graças ao bom God, filhão. Não sei o que ele ia fazer, mas eu cancelei, filhão. CPF cancelado. Pior que o Batman ia falar, yes, papai, né, mano? Sim, papai. É, papai. Ó, tem mais um Jack-o aqui. Eu vou segurar no Jack-o? É, eu vou ter que segurar no Jack-o, né, mano? Nossa, posso dar 6 de dano em armadura. Vamos atacar de novo. Eu posso ir no Jack-o, mas o Jack-o é lento, mano. Vou tentar ir na próxima. Vamos dar dama nele. Tá, e vai só eu defender agora. Eu consigo usar o Jack-o. Vai, Jack-o! Toma-te! Morra, berinjela maldita! Berinjela maldita! Duplica o seu cu! Eita! Ganha 8 de armadura, perde 2 de HP e tem o Cote também, né? Duplicar o cu, será que é bom? É bom ter o cu duplicado, rapaziada? Ou é meme? Meme, 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 meme. Tá, ganhei mais um Get-Gate, viado. Equipamento, carta... Pera aí, equipamento de cartas. Don't long consume, mesmo. Ah, mas eu acho que eu não tenho nada, velho. Eu posso vender, né? Eu tenho carta de equipamento? Eu nem tenho carta com consume. Não é isso? Eu nem tenho carta com consume. Eu não peguei nenhuma carta com consume. Mas eu acho que se eu vender, bá... Eu acho que se eu vender, bá... Eu acho que eu não vou... Ah, vou vender, bá. Foda-se. Ah, falei a palavra proibida. Falei a palavrão. Perdão. É... Eu não tenho nada com consume, mané. Tenho? Nem tenho, viado. Ah... Eu tinha uma carta com consume. Ah, whatever, né? Se bem que era bom destacar isso aqui, mas whatever também, né, mano? Ah, esse aqui também é consume. Mas... Será que era carta de equipamento? Ah, esse aqui era equipamento, ó. Esse aqui é skill. Ah... Então não é. Eu acho que valeu a pena vender. Tem ele aqui, ó. Tá. O problema é que eu acho que eu não posso mais ir em loja nenhuma, né? Vamos nessa interrogação aqui. Um evento. Mais um eventinho. Fala, meu Jacko. Tudo bom? Ah, apareceu o Jacko. O Jackaba. Don't care. Minha moto quebrou. Mais cinco base speed e remove duas cartas aleatórias do seu deck. Ah... Vale a pena isso aqui? Acho que não, né, mano? Mas vai ser o Elite agora, né? Com menos duas cartas pra dar uma secada no deck, mas pode ser a carta que eu preciso. Não, não. Whatever, bro. Whatever, bro. Aquela ali é só se... Sei lá, mano. Se o deck tiver meme. É um pouco o meu caos, mas tudo bem, né? É, tem mais uma batalha e depois vida máxima, mano. Eu acho que eu já vou no Elite logo. Não é? Eu não quero, pô, ganhar três de vida máxima. Ah, não. Isso aqui é Hash Zone. Ah, tá. Calma. Eu achei que era inimigo. Beleza. É... E aí, fofinho? Quer descansar o seu corpo no meu? Que isso? Que isso, minha senhora? Calma. Calma, minha senhora. Nossa, tô com 69 de vida, mano. Que clássico. Ai, como... Ai... Essa animação do Elite que é bem mentona, né, mano? Bora, 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 bora. Aí, bora. Meu Deus. O que é isso, mané? É o Pickle Pickle. Tá, é o Pickle de cima e tem o Pickle de baixo. Tem que tomar um puta cuidado com isso aqui, mano. O inimigo planeja fazer alguma coisa. É... Dá o Pico de Maldições se tiver a mão na mão. Tá, que perigo, hein, mano. É o Pickle Rick. Cara, cadê? Tem cu na mão? Puta, veio meme já isso aqui, mano. Tá, eu faço isso aqui já, ó. Eu vou começar já com o Jackal. Ele tem 100 de vida, né, mano? Ah, ele tá botando coisa no meu deck. Eu já começo com o Jackal já. Toma logo na fuça. Tá, ele vai me dar 1x3, né? Provavelmente ele vai bufar o ataque dele. É... É, só carta meme. Não tem o que fazer. Vou de Taunt. Vou de Taunt. É, só de dano aqui, né? Eu tô sem culpa. E ele vai aumentar o dano base dele. Deu 10 agora de dano. Ok. Caraca, essa compra aqui, mano. Agora aguenta coração essas compras aqui, hein, velho. Agora aguenta coração. Muito mais que emoção. É o privilégio. Pior que eu vou comprar um monte de jarro inútil daqui a pouco, né, velho. Ó, vê isso aqui. O bom que ele ataca várias vezes é que eu ganho vários Q, certo? Recebendo damage. Certo. Certo, certo. Vai ser Q full. Aí... Poderia ter usado isso aqui primeiro, né? Mas whatever, bro. Já vamos 6 dando 6 de armadura. E tá só aumentando o dano base dele, filhão. E aí, ba... Mais Taunt, mais armadura. Tem que jogar safe, mano. Vamos acumulando Q e jogando safe, tá ligado? Olha, vasinho full, né, mano? Se sobrar na mão, o inimigo ganha 1 de armadura. Coisa boa. E maldição nesse jogo aqui dói, tá? Por quê? Porque eu só posso usar uma carta por ciclo aqui, né? Por miniciclo. Dói, tá? Mas é o famoso queima bloqueia também, né, viado? É o famoso queima bloqueia também, né? Vamos clicar em uma pra ver como que é. É isso mesmo, ó. Nossa, velho. É, tem que queimar. Vou tentar queimar essas cartas aqui porque... Elas têm consumo... Mas ela botou uma dor no meu deck. É, não sei se vai dar pra não ficar usando não essa bosta, hein. Mas também tá meme, essas mãos... Essa mão tá meme, então, olha, eu vou gastar. Ô, caceta do caceta! Pra mim, essas cartas... Tipo assim, como eu tenho um personagem só, mano... Pra mim, não tinha que ficar selecionando não essa bosta aqui, pô. Tá bom, o Jacko aqui, que é de hoje dando. Igual sturdy? Sturdy o quê? Aumenta a armadura ganhada por 1. Nossa, que chato, hein, velho. É, o famoso que pena amou, né? Que pena... E o quê? Que pena amou. Então, assim, ó. Não tinha que clicar e selecionar, mano. Só tem o diabo, pô. Clica e vai, pô. Agora vai. E o quê? Não, ele vai botar mais vaso na minha mão. Eu não aguento mais, mané. Eu vou duplicar meu cu e vou usar essa carta aqui, viado. Vai ser o jeito de tombar. Meu Deus, ele se dividiu! Tá. Nossa, não... Nossa, não era um picles. Era um abacate, mané. O bom é que eu tô sabendo legal, viado. Era um puta abacate, mano. Mamadas. Também tava muito grosso pra ser um pepino, né, velho? Nunca seja um grande conhecedor de pepinos grossos. Tá, eu vou matar o que joga vaso no meu deck primeiro, né, mano? Tentar matar, né? Tomate, cote, cote, cote. Ok. E aí, é... Ah, isso, eu gasto no cu da Exposed. Eu devia ter... É. Devia ter dado a Exposed primeiro, né? Depois eu ia levar mais dano. É, rapazadinho, famoso que pena, vou tomar um da meja agora, tá? Deixa eu usar a armadura aqui. Nossa! Nossa! Ai, minha bintinha! Não quer morrer, né? Essa mão também tá meio misada, velho. Deixa eu te falar uma coisa. O que tem de bom aqui? Meu vaso. Exposed nos inimigos. Eu tenho um cu suficiente? Eu tenho três cu. Eu posso usar esse aqui, mano. Mais... É, eu acho que eu vou ter que usar isso aqui. Que diminuiu o ataque que ele dá, ó. Vai de dez pra... Deixa eu ver. De dez pra cinco? Ok. Nossa! Gostoso, gostoso, gostoso. E aí, aumentando o que isso aqui leva também, né? Só que, no caso, vai levar sete aqui. Mas fazer o quê? Famoso que pena, amor, né, velho? Que pena... Que pena, amor... É chatão. Ai, mano. Deixa eu ganhar um cu aqui, vai, viado. Deixa eu ganhar um cu, vai, mano. Caraca, olha essa mão, viado. Que pena, amor, né? Tá dependendo que eu consigo usar um jack-o. Falta dois de dano pra morrer, pô. Eu consigo usar um jack-o, eu acho. Eu não consigo usar jack-o. Acho que isso aqui é mais rápido que eu, né? Não, 94. Talvez dê pra usar. É... É, eu vou tentar, vai, hein. Porque se eu conseguir, é... Ah, não deu. Mamadas. Mamadas inter... É, só tem vaso na mão e vai botar mais três. Eu odeio boss assim, mano. Chatinho demais, cara. Eu vou chegar fina, cara. Tá, deixa eu tentar matar isso aqui, mano. Pelo amor de Deus. Beleza, morreu essa desgraça. Tá, eu tenho quatro cu. Ah, não, eu preciso de cinco cu, mano. Tá, eu vou ganhar cu agora. Ele vai me atacar, eu vou ganhar cu. Aí eu consigo usar isso aqui. Deixa eu usar o vaso. Ahn... Vai limpar o deck, né? Droga. Droga, 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 droga. Tá, mano. Pelo menos eu... Vou fazer assim, mano. Armadura. É, dano e armadura. Tá morrendo, tá mamando. Já vamos dar... Vou ganhar mais um bloco aqui. Aqui minha vidinha tá bem bacinha. A vidinha tá bacinha. Eu vou comprar mais carta agora. Beleza, temos o quê? Tô com cinco cu, né? Tá, eu posso usar isso aqui que diminuiu o dano. Isso aqui é bom. Tá, ele atacou primeiro, né? Mas ok. Tá com a exposed. Vai tomar dano full também. Então ela já toma intimidation. Sete danos, não é isso? É. Dois e cinco. Ele tá ganhando muita armadura, né, mano? Nossa, mano. Esse é o problema. Se eu não tirar o vaso da mão, ele ganha... Tipo assim, isso aqui se ficar na mão, o inimigo ganha um de armadura. Só que ele tá com seis de turma, ele vai ganhar sete blocos. Todo vaso, né? Todo vaso que tiver na mão, ele vai ganhar sete blocos. Não dá, mano. Tem que tirar o vaso. Tem que tirar o vaso. Ai, tomei. Nossa, viado. Pera aí. É, mano. Tem que gastar o vaso. Assim, pelo menos eu não vou botar mais vaso na minha mão, então... É... Como que eu vou ganhando o cu também? Vou ganhando o cu também, certo? E vou ganhando speed também, né, mano? Cada três ciclos. Tá suave, tá suave, rapaziada. Pega o pato, pega o pato. Coim, 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 coim. Conhece essa? Pega o pato, pega o pato. Coim, 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 coim. Ó, dando armadura. E também tá muito speed dele, né? Mas assim, eu acho que eu tô com bem mais speed. Tá, já vai pra 10 de dano de novo, mas eu já tô com 8 de armadura. Tá de suave, mano. Cara, eu não tô... Deixa eu atacar essa bochinha aqui, vai. Deixa eu dar um daninho nessa bochinha aqui, mano. Eu não quero morrer, não. Pior que aquele que duplica o cu era... Era com ciúme, né, mano? Era uma vez só, né? Tá, sobre a Intimidation agora, mano. É isso. A Intimidation é um sonho, rapaziada. É... Ah, eu posso diminuir o ataque dele. Deve ter usado isso aqui, né? Demole. Que pena, amor. Que pena, amor. Que pena. Tá, vai dar bom. Vai dar bom. Vai, Jekyll! Toma, Intimidation. Let's go, mano. Essa é a batatinha. Eu sou o vegano mais... Quer dizer, vegano não. Calma. Eu sou o gangster mais vegano do Brasil, gado. Pô, rapaziadinha. Comenta o que você achou aí do jogo da batata gangster vegana. E se inscreve, dá o like, dá o membro pra te estrear. Ajuda demais a manter o canal. E desculpa aí a baixa na qualidade dos vídeos, né? Mas sabe como é, né, rapaziadinha? Aqui se faz, aqui se paga. Mata a cobra e mostra o pau. Um dia eu conto pra vocês o que tá acontecendo nessas semanas aí. Mais mamadas em 10. Valeu, rapaziadinha. Obrigado pra assistir. Se inscreve, dá o foco.